A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estrelas mudam de lugar Chegam mais perto só pra ver E ainda brilham de manhã Depois do nosso adormecer E na grandeza desse instante O amor cavalga sem saber E na beleza dessa hora O sol espera pra nascer A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E na grandeza desse instante